E aí baterista, aqui é o Ricardo Lannes e hoje nós vamos falar sobre dois rudimentos o Multiply Bouncing Roll e o Triple Stroke Roll No Multiply Bouncing Roll a gente utiliza um toque com pressão Então não é só tu soltar a baqueta, porque do rebote fica muito alto e sim tu tocar na pele e levemente fazer uma pressão contra a pele Eu vou fazer ele em três padrões, todos a 100 BPM O primeiro em semínima, depois em colcheia e depois em semicolcheia E aí A dica é utilizar o toque simples como o movimento padrão E aí apenas pressiona a baqueta um pouco mais Por exemplo, tu pode, para te acostumar Um pouco mais rápido Agora o triple stroke roll Três toques para cada mão em tercina Eu vou colocar o metrônomo em cestina para ele fazer um bip para cada toque que eu fizer aqui no rudimento Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Lembra de estudar devagar Depois tenta aplicar isso de alguma forma na bateria Ou no mesmo tambor Ou fazendo uma mão em cada tambor Fazendo um groove junto e tentando aplicar o rudimento como se fosse uma virada Outra coisa importante Sempre estudar os rudimentos começando pelas duas mãos, né? Beleza, galera? Esses foram os rudimentos de hoje E até o próximo vídeo, valeu!